Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Edmar Reis com quem? Com a Isabela Reis. Minha co-piloto das falas pessoal, aí eu com a co-piloto da boneca, ela com a filhinha dela. Como é que é a sua filha Isabela? Mel. A Mel, que melzinha. Bom dia pessoal, sabadou. O que tem no sábado agora Belinha? Chovendo, nublado, né Belinha? Ela não é meu instrumento não, ela é de verdade. Ah, ela é meu, 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 meu. Tudo bem pessoal? Mais um vídeo aí no canal da Edmar Reis. Estou junto com a minha baixota aqui. Baixota. Minha baixotinha. Deixa aquele like, se inscreva no canal, né Belinha? Ative o sininho das notificações. Exatamente. Gente, a gente ia sair de bicicleta, gente, mas eu vou falar pra vocês, viu? Eu sozinho ainda vai, mas com a Isabela não dá, né? Aí vamos dar uma voltinha de carro no gravatazão de Deus. Né, Melinha? Vou mostrar pra todos como é que está o sabadão aqui nesse lugarzinho incrível de Deus. Onde podemos mostrar pra vocês como que está o bairro, como que está o movimento. Muito obrigado a todos aí que se inscrevam no canal. Seis mil inscritos. Um abração meu e da Isabela. Né, Isabela? Muito obrigado mesmo do fundo do coração por acompanhar, por assistir os vídeos. Aparentemente, esse friozinho, essa friaca aí, tem dias contados, né pessoal? Me parece que lá no sul, lá já está, está uma onda de calor enorme lá, com veranico. Tinha até uma mulher ontem que, eu esqueci o nome dela, não sei se é Jude, aqui no canal aqui, o Juliette. Não sei como é que, ela até comentou que, né, ela mora lá em Santa Maria. E lá, há três dias atrás, estava um grau. Ontem já estava 26. Olha a diferença, que corpo que aguenta isso. E ontem lá estava céu azulzinho. Agora vocês imaginam, hein? Um dia, um grau. Outros dias, 26 graus. Que mudança repentina de temperatura. Hoje amanheceu, tem que ter um tempo mais aberto um pouquinho. Porém, agora aí, beirando, nove horas, tem uma embuscadinha de novo. E está desse jeito aqui, está... É um chuvisquinho, ó. Vocês podem ir vendo através do limpador aí, ó. Esse aqui é eu que estou tacando água, porque o carro fica parado. Avenida Juvenal Mafra. Ó, Padoca. Boteco. Passando em frente ao Top House. Sabadão. Dia 22 de julho, gente. Está acabando o mês de julho já, hein? Ó, o Costa Ubaldo. O Costa Ubaldo fica aberto até dia domingo, pessoal. Quem quiser ir comprar as coisas, cadeira de praia, essas coisas assim, ó. Vou falar pra vocês, viu? Até dia de domingo ele fica aberto ali. O Barium. Um dos belos empreendimentos aqui do Gravatar. Ó, o Vigula. Quem quiser comprar produto com preço bem acessível ali, tá aí, já. Ali é o lugar certo. Olha que casinha de madeira show. Olha aí, vocês, hein? Dois andares casinha de madeira ainda, hein? Espetinho gaúcho. Recomendado aí pra quem quiser comer aí. Um tiragostinho, comer um espetinho. Né, Isabela? Você gosta, Belinha? A Belinha adora vir ali. Não fica coçando, não. É, mas vocês arrancam com a casca, né? A Isabela adora vir ali, espetinho gaúcho. Né, Belinha? Sim. Né, verdade? Sim. Ei, Belotinha. Olha aí. Aqui é o CIS. Do lado do CIS ali é a caixa d'água. A nova reservatória de água aí do Gravatar. Olha que show essa avenida, hein? Não tem nem o que falar, gente. Olha isso aí. Rua Zózimo, André. Rua Zózimo, André. Nas primeiras ruas aqui do Meia Praia. Mano, é que se arrancou a casquinha, Belinha. Já que sara. Olha o trailer, pinhão cozido e quentão. Olha. Vai esquentar aí, ó. O esqueleto nesse afriaco aí, hein, pessoal? Quem quiser comer um pinhãozinho cozido. A gente quando vem de Minas Gerais, nessa época agora. Tá ali beirando Curitiba já. Passando aí por Campina Grande do Sul já. Até aqui na... Beirando a Serra de Guaratuba ali. Muita gente vendendo pinhão cozido. Dá até um salzinho pra você colocar na... Pra dar aquela salgadinha. E viemos comendo pinhão. Papai, eu fui a minha amiguinha. É, filha. A Meg. É. O tempo tá bem fechado pra tomar, pessoal. Bem fechado mesmo. Olha isso aí, a camada, olha. Né, Belinha? Olha pra você ver. Tá bem fechadão o tempo, né? Uma camada mais escura em cima e a branca de chuva. Olha aí. A maré até não tá forte. O pessoal que tá... Uma movimentação grande ali no Magnolia. O Magnolia pra... Tem empreendimento aí, se não me engano, da Sesca. Vai ser inaugurado aí daqui a uns dias. Olha aí o pessoal correndo. Hoje não tá aquela ventania, né? Aquele vento gelado. O tempo tá bem agradável. O tempo tá bem agradável. Só um chuvisquerinho. Bem leve, bem leve, bem leve. Né, Belinha? Ficou essa não, Bela? Vai, Zona 2 Negas. Olha o pessoal da corridinha. Tá movimentada a praia, gente. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha isso aí, pessoal. Maré tranquila. Horizonte bem fechado. Olha pra vocês verem. Bom dia. Horizonte bem fechado. Embalha era o Camboriú que tá chovendo. Nesse momento, olha pra vocês verem. Bem nessa reta aí, ó. Itajaí também. Alto mar bem fechado o tempo. Olha pra vocês verem, ó. Faixa de areia bem tranquila. Olha aí, hein? Maré bem calma. Olha pra vocês verem, pessoal. Olha. Bem calminho. Mas o tempo tá bem... Tá um tempo agradável. Né, Bela? Semana passada, uma hora dessa, a gente tava com duas blusas aqui. Meião, calça bem... Tava bem agasalhado. Olha hoje. Bem tranquilo. Criançado até com a roupinha de traje de banho. Semana passada, praticamente, não tinha faixa de areia, né? Olha aí pra vocês verem. Olha que show. Vamos andando até ali? Olha. Já o carro. É, Fábio, já que nem volta. Já que nós vamos ficar aí bem quietinho. Fábio, comporta-se meu carro. Comporta-se meu carro. Eu vou e vou. É, isso aí mesmo. Olha pra vocês verem, pessoal. Olha. Que show, hein? Os navios lá em alto mar, lá... Deixa eu deixar a Belinha aqui. Que show, né? E vamos isso aí, pessoal. Vamos até lá o início. Olha pra vocês verem, olha. E assim está o gravatazão de Deus, né, Belinha? Olha isso aí. Vamos lá até o início. Vamos lá até o início. Vamos de carro. Não estamos de bicicleta. Mais por causa da chuva mesmo. Estava chuviscando. Mas depois tem vídeo aí a gente andando de bicicleta, com certeza. Com certeza. Com certeza. Depois vamos fazer aí um videozão aí, dando uma voltinha no bairro aí. Vamos, né? Valeu. Vamos lá. Vamos continuar. Então vamos continuar aí, pessoal. Né, Belinha? Sim. Como é que está o dia hoje, Belinha? Legal. Está nublado, né, Bela? Chuvisquerinho? Nublado, mas legal. Legal. Fala, pessoal, deixa o like, Bela. Deixa o like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, que eu vou fazer... E rumo aos 7 mil, Belinha? E rumo aos 10 milhões. 10 milhões. Se Deus quiser, né, Bela? E ele adquirir, Belinha? E ele vai querer. E é isso aí, se Deus quiser. Reaca está... Abriu hoje já. Está uma faixona de areia gigante, pessoal. Gigante. Pessoalzinho do pedal, firme e forte. Mas é bem calma, bem sossegada, bem tranquila. Ciclovia aí foi o achado aqui nesse paraíso, viu, gente? Vou falar para vocês, né? Isso aqui foi o achado. Isso aqui foi o que faltava aí para o bairro aí. Quem lembra, deixa no comentário. Quem lembra como que era antigamente aquele negócio? Tudo... Fala bem o português correto, né? Tudo torto, tudo desnivelado. A gente andava de bicicleta também de lado, agora não. Temos uma ciclovia aqui no bairro decente. Para todos aproveitarem, para todos usufruírem dela aí. Da melhor maneira possível. E mudou a cara do bairro também, né? Entendendo? Não mudou a cara do bairro. Para melhor. Está tendo um pedágio aí. Da roga. Obrigado. E uma garrafinha para você, gatinha. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Ganhei uma garrafinha. Ganhei uma garrafinha de água aí, Belinha. Da roga. Para quê? Aí, para você levar para a Tia Vera. Aí. Arroga. Arroga pelo jeito que está começando a vir para o gravatar, gente. Eu sou bem sincero para vocês, né? Eu ganhei uma garrafinha da roga. Acabei de ganhar. A roga, se vir para o gravatar, vai ser a primeira vez que vem, tá? Para o meu navegante. Abre um para você, então. Olha, a maré é bem baixinha, bem tranquila, gente. Olha isso aí. Dá para vir lá na frente. Eu vou deixar para me comer depois do almoço, que é muito doce. Está bom, então. Viu, pessoal? Viu como é que é? Você arroga, vem para o gravatar. Aí vai mudar o esquema aqui, viu? Porque eles são fortes. Pissarras e bem ali, eles são fortes. É da Nike. É, filha? É da Nike, pai. Aí, olha. O mole, a praça que Maria Luísa no final do gravatar. Tomando formas, bem aqui do lado do arco, aí, ó. Estão finalizando o passeio. Olha para vocês aí, ó. Tinha ciclovia primeiro, né? Agora eu passei do outro lado. Nunca teve, gente. Isso aqui, olha aí do outro lado aqui também. Olha aqui. Olha. Quem lembra das antigas aí sabe. Era uma terra. Agora não. Tem um passeio ali, olha aí. Beleza, pessoal? Agradeço a beleza de todos no canal. Sabadão. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, né, Bela? Valeu, fui! Tchau, tchau.